Música Esse painel aqui, primeiro que já é o meu recorde pessoal, né? Porque ele tem 3 mil metros, cerca de 3 mil metros quadrados. E esse aqui fala justamente sobre as etnias. Então é um projeto que eu já havia criado há algum tempo, justamente para falar sobre a paz. Para mostrar a beleza dos povos, das culturas, das religiões. Agora eu acabei adaptando ele e acabei me inspirando na questão dos 5 continentes nos aros olímpicos. Música A gente trabalhou aqui com esses lifts, com 8 ou 10 máquinas dessa. Foram cerca de 3 mil latas de spray. Para mim foi muito impactante ver ao vivo as cores, os traços das pessoas. Então eu achei lindo. É uma estrutura muito grande. Ela é muito rica. Música Esse espírito que está aqui olímpico é muito bom. Muitas pessoas, todo mundo muito animado. Eu não esperaria que o Rio conseguiria fazer uma estrutura tão bacana para receber os Jogos Olímpicos. Você entendeu? Eu acho que você entra no clima, começa o negócio e você não tem como você não entrar no clima também. A senhora do céu, o vento fez 100 centavos. Muita luz. Muita luz. Muita luz. Eu acredito que seja uma das coisas bacanas que as Olimpíadas vão deixar como legado aí para o carioca, para o brasileiro e para todos os turistas que vêm para cá. Música